Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos entrar nessa polêmica e Xiaomi desbloqueio de bootloader, brick, conta autorizada, não autorizada, vamos falar o que eu sei aqui, o que eu aprendi aqui dentro da comunidade, que as nossas informações vêm de dentro da comunidade, por isso é que é uma comunidade, então se você não é inscrito, primeira coisa, se inscreve, ativa as notificações, sapeca logo o like que o vídeo é bom, depois você vai lá na descrição desse vídeo e vê todos os links da comunidade, cupons exclusivos do WhatsApp e do Telegram são todos os cupons de todos os canais de cupons, meu irmão, num único canal, está esperando o que para estar aqui? Todos os cupons de todas as lojas chinesas, meu irmão, silencia que bagulhador, nosso site de rifas, Realme X2, com 8 GB de RAM, só 12 reais a cota, está acabando, o link está na descrição do vídeo, e o nosso vídeo tutorial para você participar dos sorteios da comunidade lá no Telegram e da comunidade, para tu não ficar perdido, na comunidade tem tudo, meu irmão, vai lá para o nosso fórum, compre venda nacional com anúncio grátis, um monte de coisa boa lá, que já está aqui no Brasil, está esperando o que vem para a comunidade ver o vídeo tutorial, bom, vamos lá, muita gente me procurando, eu estou esses dias tirando uma folguinha, gravei alguns vídeos, para deixar aí já, sabe, esquematizado, para eu poder tirar uns diazinhos para organizar minha vida, não é nem de férias não, gente, meu pai internado, ele tem os animaizinhos de estimação dele que eu tenho que cuidar, não posso deixar os bichinhos morrerem de fome, tem as contas dele para pagar, e a banco, essas coisas todas, e tem que ir lá visitá-lo, dar uma força para levantar o velho, mas aí a galera toda hora no PV, toda hora no PV, louco, e esse troço daí, a Xiaomi agora está sinistro, a Xiaomi está do jeito que está há mais de um ano, ponto, essa questão de contas autorizadas aí, que só elas conseguem reativar o aparelho, isso já tem mais de um ano, gente, e eu tenho avisado, Xiaomi não é para ficar brincando, de trocar rumo, fazer boot para botar Gcam, tenho avisado, estou avisando há mais de um ano, quem acompanha aqui a comunidade está sabendo disso, não está de bobo na história, não está de bobo, então vamos lá, desbloqueio de bootloader, pelo menos para mim, está como sempre esteve, uma curiosidade, só estou gravando com o Redmi Note 8 Pro, é uma chance de quem, com pouco dinheiro, às vezes tem um aparelhinho que vai quebrar o galho para fazer suas filmagens no seu canal, e tal, enfim, então eu gosto de fazer esse tipo de teste, eu falei, não, vou fazer captação de áudio dele, não estou utilizando o microfone de lapela, e comentem aí também, o que vocês acharam da filmagem, se deu para quebrar o galho, se eu fiquei muito mais feio, comentem aí, comentem aí, é uma oportunidade para quem está com pouca grana, não vai comprar uma câmera, não vai comprar um aparelho top, e de repente esse aparelho aí vai dar aquele gás, aquele pontapé inicial, eu gosto muito de fazer o meu Note 10, que eu faço as gravações do nosso canal, está lá embaixo, estou gravando com ele, bom, vamos lá, então desbloqueio de bootloader, para mim está do jeito que sempre esteve, ou seja, você entra nas configurações do aparelho, vai lá na versão da MIUI e clica lá sete vezes, se eu não me engano, eu acho que sim, sai clicando mesmo, vai ativar as opções desenvolvedor, aí você vai nas configurações adicionais, opção de desenvolvedor, ativa a depuração USB, USB, e depois você vai e vincula o aparelho à tua conta MIUI, bom, já fez o processo no aparelho, entra no site da Xiaomi, que é mi.com, se não me engano, barro look, eu acho que ainda continua isso, apesar de que nesse aparelho aqui, eu já andei olhando, estava um look.miUI, depois eu vou dar uma certificada, mas é só buscar desbloqueio de bootloader Xiaomi, já vai aparecer para vocês aí, só fazer um Google, meu irmão, só fazer um Google. Você vai lá, vai baixar o MIUI, insere tua conta Xiaomi, coloca o aparelho em Fastboot, botão menos com power, se eu não me engano, mas é botão menos com power, entra no modo Fastboot, e você pluga ele, lembrando que esse processo perde todos os dados do aparelho, pluga ele no MIUI, ele vai iniciar o processo, depois dele verificar a sua conta, quando ele chegar a 99%, ele vai dar um erro, e vai te dar a quantidade de dias que vai estar habilitado o desbloqueio. Pronto, muita gente acha que quando dá esse erro, não vai desbloquear, e não está podendo mais desbloquear, nada disso, ele dá os dias, até na versão chinesa do MIUI, que você está ali a quantidade de dias, você só não vai ler um dia, porque vai estar em chinês, mas vai estar dando em números a quantidade de dias que a Xiaomi pede para habilitar o desbloqueio do aparelho, do bootloader do aparelho. Aí é só, contou aqueles dias, pluga de novo em Fastboot, e ele vai desbloquear. Então, a informação, o feedback da comunidade que eu tenho, continua tudo normal. Desbloqueio do bootloader. Troca de rum, eu quero antes de entrar nesse, eu venho aconselhando há mais de um ano, eu falo assim, meu irmão, se você quer um aparelho para ficar brincando de rum, não é Xiaomi. Não é Xiaomi. A Xiaomi tem esses, eu lembro lá do Redmi Note 3 Pro, que eu brinquei, e eu tive que abrir, tirar a manta magnética da placa, fazer um teste ponte na placa, para poder ressuscitar o menino, porque ele entra num drive de recuperação, e você só fazendo esse teste ponte para recuperar. Então, aconteceu no Redmi 5 também. A maior parte desses bricks são por troca de rum, sem o bootloader desbloqueado. Eu não faço nada na rum do aparelho sem estar com o bootloader desbloqueado. Não mexa, não tem como. Vai brinquear, mas é para passar a mesma rum, porque eu estou achando que ela está ruim, está com problema, não sei o que, reserva para o aparelho. Não resolveu? Espera a próxima atualização. Ah, mas tem que fazer. Então, você desbloqueia o bootloader primeiro, para depois você passar. O Mi 2, sem o bootloader desbloqueado, é suicídio. É suicídio. É pedir para brincar. Mesmo sendo global para global, chinesa para chinesa, é pedir para dar merda, a grosso modo. Então, o Mi Flash você ainda até consegue fazer, mas mesmo assim vai estar correndo um grande risco. Porque o Mi Flash, vamos e venhamos, é um aplicativo bem caído. É um aplicativo bem estável, qualquer coisa dá merda. Por isso é que eu não aconselho a mexer na mão do aparelho, nem no Mi Flash, nem no Mi 2, com o bootloader bloqueado. Porque se o bootloader estiver bloqueado, não tem jeito. Você vai ter que colocar, antigamente, você ia ter que colocar o aparelho conectado, já com o Mi Flash, com a rum já configurada para passar. É a rum do aparelho, se ele é chinês, teria que ser a rum chinesa, se ele é global, a rum global, já tudo configurado. Fechar o curtozinho, nos dois pontinhos de solda da placa, específicos. Cada aparelho está no local, você tem que pesquisar. E agora, se já não bastasse, é tudo feito remotamente, porque só podem ser feitas por contas autorizadas a Xiaomi. Porque eu não sei para quem eles deram, eu não tenho essa informação. Para quem eles deram essas contas, saíram dando essas contas, provavelmente gente ligada lá do fórum. E esses caras começaram a oferecer o serviço de forma paga. Eles entram remotamente no teu computador, você faz o procedimento que eles mandam, e eles ressuscitam o drag do teu aparelho e já passam a rum remotamente para você. Então, está dessa forma. Essa é a grande coisa. Mas isso, eu repito para vocês, já existe há mais de um ano. É porque há um ano atrás, poucos aparelhos tinham, porque isso é um recurso colocado de uma série de aparelhos para cá. Então, poucos aparelhos tinham, os aparelhos eram mais antigos e dava pouco problema. Mas teve gente final do ano passado que já pagou para fazer esse procedimento via acesso remoto nesses sites que oferecem esse serviço lá fora. E só essas contas autorizadas que conseguem fazer esse serviço, segundo eu sei. Eu estou passando a informação que eu tenho aqui na comunidade. Esse tipo de problema não ocorreu comigo, porque eu já tomei muito fumo no Redmi Note 3 Pro, que foi uma canseira para ressuscitar. No Redmi 5 foi, eu aprendi a lição. E eu passo a minha experiência para vocês. Xiaomi não é para ficar de tralelé. Eu já vi Xiaomi até com o bootloader desbloqueado, eu entrar nesse, ter esse tipo desse problema. Então, não fiquem brincando com Xiaomi. Quer brincar de rumo? Quer trocar? Motorola nunca criou problema, né? Mesmo depois que Lenovo comprou, época nunca criou problema. Samsung, até onde eu sei também, estoura o Kinox, segundo eles, perde a garantia. Isso é discutível. E você brinca à vontade de trocar rumo. Eu tinha um Galaxy Note, um Galaxy S3, trocava de rumo toda hora. Beleza, sem problema nenhum. Nunca bricou. Trocar, esculhambava com o aparelho e nunca bricou. Ele não cria um barreiro. Agora, a Xiaomi sempre teve esse tipo de acurreição. Ah, mas por que, Luquim? Porque simplesmente eles vendem o aparelho na China com subsídio. Eles vendem tendo prejuízo. E recuperam e ganham o dinheiro deles na loja, que lá não tem Play Store, na loja da Xiaomi. E eles não querem que esses aparelhos chineses se espalhem pelo mundo, porque eles não estão levando nada, não estão ganhando nada. Muito pelo contrário. Estão pagando. Então, eles não querem que as lojas peguem e colocam essas cascas de banana. As lojas que vendem como a Fantasy e outras lojas também, os chineses com rumo global, eles fazem o desbloqueio de bootloader lá, porque eles têm uma equipe para fazer com segurança. E aí, eles enviam já tudo pronto. Mas, mesmo assim, não aconselho. Você recebeu um aparelho desse, era chinês, está com rumo global, não mexe mesmo. Está funcionando tudo bonitinho, não está? Não mexe. Não mexe. Xiaomi não é para ficar de sacanagem. Se ficar, vai se lascar. Aí, depois... Só jesuí na causa. Os caras não cobram entre 100 e 200 reais para fazer esse procedimento. Pelo menos estava esse preço. Então, fica aí, como usuário, a minha opinião, pode ser... Ah, não, louco, não está errado. Aí, bota aí nos comentários, não tem problema. Ninguém sabe de tudo. Aqui é uma comunidade. É uma reunião de informações que a gente passa aqui de experiências das pessoas. Mas, eu acho que ficou daquele jeito meio atrapalhado e tal. Mas, eu acho que o recado foi dado. Ainda mais para quem estava de ferro, daí barba por fazer. O choppinho está lá embaixo, geladinho. Está me esperando. Mas, eu tinha que vir aqui até para acalmar a galera. Sabe? Tem gente já achando que tem Xiaomi vindo. Que o aparelho vai brincar. Que vai perder o dinheiro. Entendeu? Então, eu acho que já está bem explicado. Fica tranquilo. O meu Redmi Note 8 Pro é chinês. Está uma delícia essa ROM. Um aparelho com desempenho de top de linha. E um preço de intermediário. Mas, é só o desempenho. O restante é de intermediário. E as câmeras e a captação de áudio, você vai jogar. Agora, nós fizemos um teste de câmera para ele. Específico para ele. Mas, você vai ter a oportunidade aí também de ver aqui em condições de filmagem. Coloquem aí nos comentários. É isso aí. Todos os links da comunidade na descrição do vídeo. Não perde essa oportunidade de vir para essa comunidade. Assiste o vídeo tutorial. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fiquem com Deus.